O rei a tirou Que se o não trouxerdes Virares a espuma das ondas do mar Foram as sereias, não tardou Voltaram com o perdido anel Maldito capricho de rei tão cruel O rei a tirou Grãos de arroz ao mar Que vence as sereias E Deus vai buscar Que se o não trouxerdes Que se o não trouxerdes Virares a espuma das ondas do mar Foram as sereias, não tardou Voltaram, não faltava o grão Maldito capricho do mau coração O rei a tirou Sua filha ao mar E disse as sereias E de a lá buscar Que se o não trouxerdes Que se o não trouxerdes Virares a espuma das ondas do mar Foram as sereias Quem as viu voltar Quem as viu voltar Não voltaram nunca Viraram espuma das ondas do mar Vem, vem, vem... Vem! Obrigado.